Música 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 Tô Agora fala comigo, o que aconteceu? Nada Ih, espera Não vai embora sim Deixa eu ficar sozinha Pra quê? Eu já tô aqui, a gente pode conversar Mas eu não tenho nada pra falar A gente é amiga, não é? Responde Acho que é, né? Acha Você é a minha melhor amiga sim A única que eu já tive Mas você vai rir de mim Eu não vou te falar Eu não vou rir de você Mas tá tudo bem, se você não quiser falar Não precisa Eu sou tão rir de mim Foi meu caderno Aquele amarelo Hum Ele molhou inteirinho na chuva Aí eu tentei secar e ele se despedaçou Agora ele tá todo borrado Não fica assim Eu nem sei porque você achou que eu ia rir disso A gente pode Arranjar dinheiro e comprar outro caderno Mas e tudo que eu escrevi nele? Deixa pra lá Um novo caderno, um novo recomeço Eu tentei Olha a palavra Eu Gates